Rumo aos 5200 Peço desculpa, hoje vai sair mais tarde É estúpido estar a dizer isto, bora para o vídeo Mac Yes ciclista Hoje estamos de volta para mais um Rumo aos 5200 Eu prometi Vocês Eu pedi, vocês cumpriram Eu prometi, eu cumpro Tipo Para quem acompanha lá no Instagram Viu que eu fiz a barba logo no domingo Na segunda já tinha a barba feita Vocês chegaram aos 20 Mentira Fiz na segunda, na terça já tinha a barba feita Porque vocês Subscreveram-me, o vigésimo subscritor Subscreveu-me na segunda E eu no domingo E eu no domingo E eu na terça já não tinha barba Pronto Pensem numa semaninha má de treinos Foi esta semana que passou Ora bem, esta última semana Eu treinei duas vezes Na terça-feira No dia 2 de abril Porque eu estive a ver uns vídeos E experimentei a fazer um teste Um teste que foi Uma volta mais técnica de BTT E um treino mais intenso de estrada Ora bem, o primeiro treino Eu devia ter feito ao contrário A estrada de manhã e a BTT à tarde Mas fiz o BTT de manhã e a estrada à tarde Foi fixe na mesma Fiz 17.25 km de BTT 17.250 km Desculpem 17 km e 250 m Fui numa hora e 34 minutos Minutos e 35 Com um ganho de altitude de 150 m Velocidade média Uma velocidade média avançadora de 10.9 km por hora E uma velocidade máxima de 36.7 km por hora Fiz Depois, na parte da tarde Ainda na terça Fiz 22.99 metros Fiz 22 km e 990 metros De estrada Numa hora e 3 minutos Com 152 metros de elevação Foi tudo voltinhas flete Mas esta aqui foi intensa Fizemos uma média de 21.8 km por hora Com uma velocidade máxima de 49.7 km por hora Pronto, foi mesmo nessa horinha aí Agora, falando do último treino que foi na quarta E este sim foi um treino também bastante intenso Fizemos 43 km e 170 metros Em duas horas Foi uma hora e 59 minutos Pronto, duas horas Com um ganho de elevação de 257 metros Foi um treino em flete Estava muito vento Muito vento de frente Tenho alguns vídeos deste dia Também tinha de BTT Só que aqui o animal No treino de BTT Põe a câmera de lado Se tivesse posto a câmera de cabeça para baixo Tudo na boa Até porque eu costumo usar de cabeça para baixo E está na boa Agora de lado Aquilo é wide Eu gravo em wide O que acontece? Aparece a minha cara E aparece o guiador Mas depois Esqueçam E aparece um caminho Epá, ficou horrível Nem vou pôr no vídeo Pronto Mas como estava a dizer aqui de quarta-feira Essa volta Ficou com 21.8 21.8 de média E 52.6 de máxima Assim, aquilo foi um percurso Com muito vento de frente O que foi muito fixo Estávamos 5 Então aproveitámos E o pessoal fez alguns ataques Pessoal, aquilo foi engraçado Acabámos por endurecer um bocadinho mais Nunca fomos no ritmo que não desse para aguentar Sempre fomos num... Mas o pessoal acabava por Ver uma subidinha Uma rampa Vamos lá pressionar isto Depois pronto Abri um espaço E quem ficava para trás Sempre forçava um bocadinho mais a barra para fechar E quem não ficava para trás Forçava a barra Na subida Pronto Esta semana foi uma semana péssima Fiquei com 84 km Mais coisa, menos coisa Deixem-me só confirmar Também posso aqui confirmar 83 km e 400 metros Paras de bater Foi assim Então vamos lá ver Quanto é que nos falta Este ano Para chegar Ao... Para chegar aos nossos 5200 Voltando Já sei quantos quilómetros é que nos faltam Faltam-nos 4168 Quilómetros É Fazível, não é? Tendo em conta que Faltam 38 semanas É o que nos faltam E com 4168 A dividir por 38 Faltam-nos Temos que fazer uma média de 110 km Mais uma vez Por semana Para conseguirmos Chegar ao nosso objetivo É fazível Bem Já sabem Subscrevam Metam um gosto Essas cenas todas Que eu vou continuar A trazer mais cenas destas Já sabem Subscrevam Hasta Eu fui Subscrevam Subscre 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 Subscre